Olá galera, aqui é o Ives Reboot. Estou fazendo esse vídeo bem curtinho, com um complemento ao meu último vídeo. O vídeo que eu fiz lá no Hotel Mare Alta. Quando eu editei o vídeo, eu não percebi uma coisa muito interessante. Na hora que eu falo assim, você teria a coragem de nadar nessa piscina, mostrando a piscina do hotel abandonado, né? O que eu não tinha percebido, e agora eu vou mostrar para vocês nessas imagens, é que já tinha uma pessoa dentro da piscina, e eu só percebi depois de editar o vídeo. Então eu vou deixar aqui o card do vídeo do hotel, se você ainda não assistiu. E se você já assistiu, vá lá novamente, preste atenção, encontre aquela pessoa dentro da piscina. Eu estou deixando aqui as imagens e o card do vídeo. Muito obrigado, aqui foi Ives Reboot.